Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Hoje vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando tive você junto a mim Hoje você está feliz eu sei Alguém te dar o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não cuidei bem de nós dois Oh, paixão!